Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós senhor. Naquele tempo Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia vindo daquela região pôs-se a gritar, senhor filho de Davi tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher aproximando-se prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, senhor socorre-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher grande a tua fé, seja feito como tu queres e desde aquele momento sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, senhor. Que a palavra do santo evangelho perdoe os nossos pecados em nome do pai, do filho e do espírito santo. Amém. Amados, esse evangelho aqui é de tremer, né? Ai meu Deus, porque a mulher vem gritando pra Jesus, só que é uma pagã, não é? É uma mulher pagã, tá entendendo? E aí a mulher vem gritando, Jesus misericórdia, Jesus tem piedade de mim, a minha filha me socorre, não é? A minha filha está sofrendo, um demônio tá lá e ninguém consegue tirar, me ajuda, me ajuda. E Jesus fala assim, olha, eu fui enviada para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas a mulher aproximou-se diante de Jesus, começou a implorar, senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. E Jesus vai falar pra ela assim, olha, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ai, 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 ui, 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 Jesus chamou a mulher do quê? De cachorrinha. Não fica bem, eu vim para as ovelhas da casa de Israel, você é uma mulher pagã, você, e a mulher dá um show aqui de fé, né? A mulher dá um show de fé, ela diz, é verdade, senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus, Jesus vai e fala, mulher grande a tua fé, seja feito como tu queres. E a filha dela ficou curada. Que maravilha, né? Jesus não olha pra você porque você é católico, viu? Porque você é evangélico, tá? Jesus olha pra nossa fé, pro nosso coração, porque ele nos ama, não é? Isso que nós temos que entender. Quando a gente entender que Jesus veio para unir, para curar, para libertar, independente da placa da igreja, aí sim nós vamos estar caminhando para o Cristo, que é caminho, que é verdade e que é vida. Assim como essa mulher não tinha religião nenhuma, Jesus vai lá e cura ela, né? Porque naquele momento ela acreditou em Jesus, ela creu, não é? Isso é tremendo, você pode, tem gente que tá na igreja 300 anos e não recebe graça, e não é curado, e não é libertado, e é triste, é cabisbaixo, e tem gente que vai no primeiro dia, quem sabe num desespero, falou que ali cura, que Jesus tá ali, a pessoa vai lá com tanta fé, com tanto amor, com tanta coragem, que ela se agarra ali e é curada. Pense nisso. Tchau, tchau. E aí E aí